Eu quero falar para você de um PC Gamer que eu acho super bacana, principalmente pelo preço acessível que ele tem. Inclusive, eu fiz uma pesquisa de preço para tentar encontrar o preço mais baratinho do Brasil e estou deixando um link de referência para você aqui na descrição. Assim você pode acessar, conferir a ficha técnica, conferir todos os detalhes, todas as informações. E se você adquiriu o seu, lembra de voltar aqui no canal e compartilhar com a gente tudo o que você está achando sobre esse modelo. Como ele está sendo para você, como você está curtindo ele, isso vai ser super bacana e extremamente positivo. Até para você ajudar outras pessoas também que estão aqui acessando o canal e querendo saber um pouquinho mais sobre esse modelo. Que é o PC Gamer da Positivo, o modelo Station 41TBG. Galera, o link está aí na descrição, tá bom? É um link de referência, se adquiriu o seu, volta aqui e conta para a gente. Por que eu acho ele tão bacana? Porque ele tem um Core i3, eu acho isso muito legal, é um processador de mais potência. Você também tem um Windows 10 Home, que é um Windows mais atual do momento. Então você vai ter ele compatível com a maior parte dos aplicativos e também dos games. Você tem uma placa da NVIDIA, o modelo GeForce GT710. Que é uma placa muito interessante, na minha opinião. Outro ponto que me agrada muito nesse computador é que ele tem um HD de 1TB, pessoal. Então isso me impressiona demais. E ele também vem com 4GB de RAM. Eu acho essa configuração muito boa. E assim, ele não é só bom para você jogar, para você fazer trabalho de escola, para você estudar. Até para você trabalhar já é um computador mais potente. Na minha opinião ele é nota 10. Assim, a Positivo acertou em todos os detalhes desse modelo. E principalmente por ele ter um valor mais acessível e já ter uma configuração tão bacana assim. Então é isso, o link está aí na descrição. Acessa, confere a ficha técnica, confere todos os detalhes. Se você garantiu o seu, lembra de voltar aqui no canal e compartilhar com a gente. Tudo o que você está achando sobre esse modelo, como ele está sendo para você. O que você está curtindo nele. Isso vai ser muito bacana e você também vai ajudar diversas outras pessoas que estão chegando aqui no canal. Tá bom? Então é isso. O link está aí na descrição. Acessa, confere. Se garantir o seu volta aqui, conta para a gente. Deixa seu like se você gostou desse vídeo. Aproveita para se inscrever aqui no canal, clicando no botão vermelho aí embaixo. Ativa o sininho também para você poder receber notificação sempre que sair vídeo novo. Compartilha esse vídeo aqui também nas suas redes sociais. Manda para um amigo ou para uma amiga. Compartilha no grupo do WhatsApp, da sua família, do seu trabalho, dos seus amigos. Quem sabe você não ganha um computador desse de presente, de alguém que gosta muito para você. Gosta muito de você, não é verdade? Então é isso, pessoal. O link está aí na descrição. Acesse a Confere. Se você garantiu o seu, volta aqui depois. E conta para a gente aqui nos comentários o que você está achando dele. Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.